Eu queria entender um negócio. Será que ele veio de lá pra cá ou daqui pra lá? Ou não tinha essas casas do lado quando ele pôs esse carro aqui? Porque não tem explicação, não. Aqui não tem jeito. Pra cá não tem jeito. Você acha que as deu ré? Veio de frente? Como é que foi? Ou não tinha essas casas aqui? Construiu essa casa rápido. Aí eu quero que vocês me expliquem. Oh, meu Deus do céu. Dia das Crianças, menino.